Olá, queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Bramos e a meditação para hoje é 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Queridos, Deus quer que confiemos nele e não no homem. Deseja que tenhamos novo coração, deseja nos conceder revelações de luz do trono de Deus. Devemos lutar contra toda dificuldade, mas em se apresentando a algum ponto controvertido, porventura, deveremos ir a um homem, a um doutor, para saber qual a sua opinião e então moldar as nossas conclusões pelas ideias dele? Não, não devemos fazer isso. Deveremos correr para Deus, para a Bíblia. Dizermos para Deus qual é a nossa necessidade e tomar a Bíblia e buscar como a tesouros escondidos a verdade revelada na Bíblia. Nós não nos aprofundamos bastante em nossa pesquisa da verdade. Toda alma que crê na verdade presente será levada a uma situação em que lhe será exigido dar a razão da esperança que há nela. O povo de Deus será convocado perante reis, príncipes, dominadores e grandes homens da terra e terão de ter convicção de que sabem que é a verdade. Tem de ser homens e mulheres convertidos. Deus, pelo Espírito Santo, pode nos ensinar em um só momento mais do que poderíamos aprender com os grandes homens da terra. O universo contempla a luta que se processa na terra. A um preço infinito, Deus proveu a todo homem uma oportunidade de saber o que é que o fará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se prevaleceu dessa oportunidade. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele se erguer em oposição a ela, mas deve correr para a Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho. E se não subsistir à prova, não será verdadeira. Deus quer que a nossa mente se expanda, deseja colocar sobre nós a sua graça. Podemos ter cada dia um banquete de iguarias, pois Deus pode nos abrir todo o tesouro do céu. Devemos ser um com Cristo, assim como ele é um com o Pai, e o Pai nos amará como ama ao seu Filho. Podemos receber o mesmo auxílio que Cristo recebeu, o Espírito Santo. Podemos ter forças para qualquer emergência, pois Deus será nossa defesa na frente e na retaguarda. Queridos, não se oponham a uma nova luz só porque ela é nova luz. Em vez de fazer oposição, corra para a Bíblia e submeta a nova luz à Bíblia. Se ela subsistir, então é porque é verdadeira. O assim, diz o Senhor, deve prevalecer acima do assim, diz a igreja. Fique com a paz de Jesus.